Desde a construção da Avenida Perimetral há seis anos, os caminhoneiros vivem brigando por vagas de estacionamento nas imediações do Porto de Santos. Com o anúncio de reintegração de posse de um terreno onde param atualmente mais de 200 carretas, a categoria se revoltou. Hoje foi dia de protesto no centro da cidade. O protesto dos caminhoneiros causou congestionamento na rua João Pessoa, no centro. Motoristas nervosos? Já passava das nove e meia da manhã quando os caminhões chegaram à Praça Mauá fazendo muito barulho. Dezenas de veículos tomaram a praça. O trânsito foi interditado. A manifestação se deve à desapropriação de um terreno no bairro Bom Retiro, que é usado como estacionamento pelos caminhoneiros. A desocupação estava marcada para hoje. O impasse do terreno existe há muito tempo. Eles entraram com uma ação judicial em reintegração de posse de um terreno que estava há mais de três anos sendo ocupado pelos caminhoneiros da região, certo? Nós estamos há mais de três anos conversando com ele para arrumar outras áreas. Ele nunca pôs área nenhuma e simplesmente despejou os caminhoneiros que estavam lá. Eles hoje ocupam, sem autorização, uma área que era do SPU e que foi cedida ao município para projeto habitacional e para o viário que está sendo feito na zona noroeste, no projeto da entrada da cidade. E nesse momento houve um pedido de reintegração de posse atendido pela prefeitura. E existe um problema há muitos anos na cidade, que é a questão dos pátios de caminhões. Os pátios de caminhões que servem ao porto. A prefeitura é sensibilizada com a questão do caminhoneiro, que é importante para a economia do país, é uma vocação da nossa cidade, são trabalhadores históricos para a nossa cidade. E nós precisamos resolver essa situação de maneira definitiva. Uma comissão dos motoristas foi recebida no gabinete do vice-prefeito. Depois de muita conversa, o secretário de governo anunciou que a desocupação não aconteceria hoje. O prefeito solicitou que nós adiássemos até amanhã a retirada dos caminhoneiros, porque foi o que eles pediram, até que eles tivessem a reunião com o prefeito e a gente trouxesse mais soluções. Então é mais um pleito atendido aos caminhoneiros que solicitaram hoje na reunião. Nas escadarias da prefeitura, a notícia foi bem recebida. A resposta, por enquanto, acalma a categoria. Acalma, porque ninguém está sendo despejado no momento. Então nós vamos retornar para o estacionamento, vamos guardar os caminhões e vamos aguardar a conversa com o prefeito amanhã. De repente o prefeito nos ajuda perante a CODESP e conseguiu um outro lugar para esses caminhoneiros. O maior porto da América Latina em extensão não tem uma vaga para estacionar o caminhoneiro da Baixada. Quem dirá o caminhão que vem de fora, presta serviço. Se você percorrer o CAIS, a área portuária todinha, só placa de proibido estacionar. No bairro é proibido estacionar. Eu também concordo. Eu sou morador, além de ser caminhoneiro, sou morador também do bairro e não quero caminhão na minha porta. Eu quero uma área destinada ao estacionamento dos caminhões, uma linha de coletivo para poder atender esse estacionamento, para quem não tem condução poder chegar lá. Está entendendo? Essas são as vizinhas. É básico. E a prefeitura tem que nos atender. O prefeito tem que nos atender porque a gente também votou nele. Ele falou que tem duas áreas que estão para doar para nós. A gente vai aguardar e esperar o resumo amanhã, meio dia. Caso a resposta de amanhã não seja favorável, o que vocês estão pretendendo? Vai continuar o movimento? Continua o movimento até arrumar vaga para nós. A gente paga imposto, a gente paga tudo. Eles descontam 3% de nós, cada contâneo que nós carrega. A prefeitura arrecada e não tem uma vaga para nós parar os caminhões. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com ação na Justiça para suspender aumento na tarifa de ônibus em Santos. Os bilhetes passaram de R$ 4,05 para R$ 4,30 no mês passado. O órgão alega que a nova tarifa não condiz com a redução de 12 veículos na frota do ano passado e, por isso, a passagem deveria ter diminuído no lugar de ter aumentado. Segundo os cálculos, a passagem deveria custar R$ 4,00 durante todo este ano. Após a confirmação de seis casos de sarampo entre tripulantes do navio MSC Civil, que atracou no último sábado no Porto de Santos, a Prefeitura do Município e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, realizaram na manhã de hoje vacinação em cerca de 10 mil passageiros e tripulantes que irão sair e entrar do navio, apesar de a imunização começar a fazer efeito apenas 10 dias depois da aplicação da dose. Primeiro uma grande fila, depois o pessoal faz um cadastro, então a vacina. Claro que não é a melhor coisa do mundo tomar uma injeção antes de viajar, mas é melhor ficar seguro. É bom que é para preservar a nossa saúde, né? Vai viajar tranquila, né? Vai viajar tranquila e sabendo que estou prevenida. Acho que é muito bom, né? Prevenir é sempre importante e quando tem uma oportunidade de aproveitar a situação, por que não fazer? Aí dá para viajar tranquila, né? Sossegado. Para mim já é normal, né? Que quando eu fui para o resort e tive que tomar da febre amarela também, então parece que virou rotina, mas é tranquilo, não é melhor prevenir, né? A vacinação no terminal Concais, no Porto de Santos, se deve aos seis casos de sarampo confirmados entre a tripulação do navio MSC Civil. 10 mil pessoas, entre passageiros que embarcaram e desembarcaram, e toda a tripulação foram imunizados contra sarampo, rubéola e cachumba. A ação foi realizada pela Prefeitura de Santos em conjunto com a Anvisa. A imunização é uma chamada ação de bloqueio, para evitar mais casos da doença. Medidas sanitárias também foram adotadas. Além desse bloqueio, além dessa ação que está acontecendo aqui que vocês estão vendo, a gente orientou, junto com a Anvisa, a tripulação, a empresa MSC, fazer toda a desinfecção das áreas comuns, como corrimão, elevadores, enfim, todas as áreas comuns. E a vacina é mais um método para que ocorra a prevenção da doença. Pessoas acima de 60 anos não tomam vacina, gestantes também não, HIV, que são imunosuprimidos, também não tomam, e crianças menores de 12 meses. A família de Aparecida e Cília Abondanza Beliomini, internada na Santa Casa de Santos, pede ajuda de doadores de qualquer tipo de sangue. O posto de coleta da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 11 horas. O endereço é a Avenida Doutor Cláudio Luiz da Costa, número 50, no Jabaquara, em Santos. Aprender mais sobre Santos de maneira lúdica é o que proporciona o projeto História Encenada, onde atores percorrem pontos do centro da cidade contando detalhes da história local. Após a introdução do historiador, os atores entram em cena. A Índia... Recebemos o Juruá como irmão. Tratamos o Líder, matamos fome, sede. Agora o Juruá chega e diz que terra é dele. O português... Descobridores do Atlântico, desbravadores dos sete mares, Um povo valente... Tirósofo... Tirósofo... Músico... Poeta... Nossa... Um povo escolhido por Deus... E é claro... E é claro... Muito... Humilde não... E o Corsário... O Corsário... É... Ele vem amando de Portugal... No que diz ser uma cruzada santa... E mostra o tratado de Tordesilhas como um troféu. Nós temos os mesmos direitos e potes dessa terra. E vamos lutar por ela. O Alteiro de Santa Catarina do século XVI, Marco Inicial de Santos, é o ponto de partida da encenação. Tinha um morro de mais ou menos 80 metros de altura, 200 metros de extensão. E foi ao redor desse morro que surgiu Santos. É, aqui do lado tinha um hospital, Chamado Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. É um espetáculo interativo. Apresentado há uma década para alunos do terceiro ao sexto anos. A cidade começou a chamar Santos. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu estou aqui esperto. Alguém sabe me dizer? Como se chamava essa sua localidade aqui, antes de se chamar Santos? A gente caminha pelas ruas da cidade, contando a história da cidade, desde a sua fundação até o início do século XX, pegando partes da luta pela terra com os índios, a questão da escravidão, os estilos arquitetônicos. Tentando contar, de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo crítica, a história da cidade. Esse contato que as crianças vão ter, tanto com o patrimônio erguido, como com o trabalho dos atores, vai desenvolver um interesse maior pela história. A gente tem convicção disso. Os atores interpretam oito personagens para contar a história da cidade de uma forma divertida durante quase uma hora e meia. Não me entender, eu disse, essa tela é minha! E aqui é uma forma de estar em loco, tendo a acessibilidade ao monumento, tudo, acho que tem uma... o aluno acaba absorvendo mais o conteúdo. E a interatividade é deliciosa, porque surpreende, né? Vai desenvolvendo mais ainda a nossa capacidade criativa, então é uma delícia. Todos serão ricos! Não! Índio, não corta toda a árvore, não! Vem cá! Índio, não corta toda a árvore, não! Vem cá! Não! Fica aí, fica aí, que eu posso resolver! Eu não falei! Esse Porto Reis está com más intenções. Escolas interessadas em levar seus alunos devem agendar pelo telefone 981-53-7940. Vou repetir, 981-53-7940. Falar com Sayonara. E nosso convidado para a bancada de hoje é o vereador Brás Antunes. Ele vai falar sobre as mudanças no projeto de lei que altera o Alegra Centro, programa de revitalização e desenvolvimento do Centro Histórico de Santos. Além disso, o vereador traz novidades sobre o projeto de lei complementar de cabeamento subterrâneo, que promete evitar acidentes e proporcionar maior economia para os consumidores e para as concessionárias. Participei dessa audiência pública. Foi a primeira onde foi apresentada uma minuta de um projeto de modificação com algumas alterações do Alegra Centro. É uma minuta grande, com cerca de 60 artigos, que, claro, com o tempo, a gente ainda vai afinar esse conhecimento, porque ainda não deu entrada na Câmara. Essas audiências públicas têm sido pela Prefeitura. entretanto, o que é importante destacar, que o centro da nossa cidade, a região central, os bairros da região central, ele veio sofrendo ao longo dos anos um êxito comercial e, principalmente, das atividades, tanto na área de serviços como na área de comércio e de escritórios também. Nós temos ali cerca de mil imóveis, aproximadamente, com um nível de proteção muito exigente, muito rígida para aquele estado do imóvel. Então, tem imóveis ali nas áreas de APC, que são as áreas de proteção cultural, que realmente você tem que preservar. Você tem lá uma bolsa do café, você tem lá o Palácio Saturnino de Brito e tantos outros, né? Esses são os mais conhecidos. O Prédio da Prefeitura, o Palácio José Bonifácio, é fácil, mas você tem outros imóveis que estão nessa condição de proteção quase que total, mas imóveis totalmente deteriorados, quer dizer, imóveis que estão caindo. Eu defendo que aqueles imóveis que têm um valor cultural individual que sejam protegidos e com muito rigor, ou seja, o nível de proteção 1. Defendo também que, às vezes, algumas ruas do nosso centro histórico sejam preservadas na sua totalidade. Por exemplo, Rua 15 de Novembro, Praça Mauá, a Rua do Comércio, a República Portuguesa, que já está mais fora do centro, do grande centro, ali está mais para Vila Nova, são ruas que têm que se preservar realmente porque fazem parte da história. Agora, eu defendo que outros imóveis, por exemplo, tenham essa flexibilização, isso já está no projeto, nessa minuta da Prefeitura, e eu acho que precisa mudar. As áreas de corredores de mobilidade do próprio VLT, e futuramente nós teremos o VLT até o centro, elas hoje estão desobrigadas, já é lei, desobrigadas a construírem garagens. Isso, claro, barateia porque Santos tem um solo muito ruim, do ponto de vista físico, do ponto de vista da construção civil, e o gasto é muito maior quando você faz intervenções subterrâneas, para que você possa instalar as garagens. Então, isso é um avanço também, e a tendência, como em outras grandes cidades do mundo, é tirar os automóveis do centro, os americanos lá chamam de downtown, tirar os carros e deixar somente o transporte público. Então, eu acho que isso barateia, isso pode ser um avanço, o construtor que achar que tem que construir com garagem, construa, e o consumidor que quer comprar um apartamento com garagem, compre, e ao contrário, também é verdadeiro, ou compra sem garagem, eu prefiro sem garagem, mas a tendência é essa. Como é uma minuta, e como o Executivo Municipal propõe isso, eles terão outras audiências que serão naturalmente veiculadas através da grande mídia e através também do Diário Oficial, para que a população, aberta a população. Quando, e o próximo passo, depois disso, ouvir muito a população, é entrar com o projeto na Câmara Municipal, quando eu entrar na Câmara Municipal, nós temos a obrigação, e iremos fazer os vereadores, audiências públicas também, uma audiência, ou mais de uma, o que a gente sentindo de necessidade. Então, a população ainda pode fazer sugestão, o fato de eu poder hoje estar aqui falando sobre o assunto, muitas pessoas já tomarão essa informação do que foi dito e podem se aprofundar, frequentando as audiências públicas. Então, o próximo passo é continuar com as audiências do lado do Executivo Municipal, aí entrar com o projeto na Câmara e também promovermos as audiências com os vereadores. O cabeamento subterrâneo é muito importante por várias razões. Primeiro, pela segurança. Nós temos casos de óbito em São Paulo, recentemente, no Carnaval, onde as pessoas encostaram em postes totalmente eletrificados e num dia de chuva o pior aconteceu. Tivemos alguns casos, eu estou dizendo só os últimos, no Rio de Janeiro, por exemplo, um senhor com aparelhos de ventilação na sua residência, as árvores caíram na fiação, ele interrompeu o aparelho e não teve tempo de socorro. A fuga de energia, eu acho que é uma economia que todos nós pagamos, as pessoas desconhecem isso, não tem energia, não paga. Usou energia, alguém está pagando. E no caso, quando há fuga de energia, é a grande população que está pagando e não sabe que está pagando. Tenho muita esperança que esse ano a gente consiga aprovar esse projeto, vire lei e daqui a cinco anos a gente tenha já o prenúncio de uma cidade diferente para os próximos anos. A proposta final da reforma da Previdência, apresentada hoje pelo governo, prevê uma série de mudanças importantes. Saiba os detalhes no Brasil em um minuto. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente a proposta de reforma ao Congresso Federal. Entre as principais mudanças, estão o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Quem quiser se aposentar com 100% do benefício, vai ter que pagar o INSS durante 40 anos. A proposta também determina a idade mínima para requerer o benefício, que vai ser de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. Há também regras de transição que vão valer pelos próximos 12 anos com três opções, por pontos, no qual a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 86 anos para mulheres e de 96 para homens, por idade mínima, que começa com 56 anos para mulheres e 61 para homens, e por pedágio, que vale para quem está há dois anos de se aposentar. Neste caso, a pessoa vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo restante. Ou seja, se faltam dois anos, vai ter que trabalhar três. Uma equipe internacional de astrônomos anunciou a descoberta de um novo planeta que está muito próximo do nosso Sistema Solar. Veja no Giro pelo Mundo. O novo planeta está a apenas oito anos-luz da Terra e é o terceiro mais próximo já descoberto. Ele tem uma massa três vezes maior que a Terra e orbita ao redor da estrela glise 411 na constelação da Ursa Maior. O editor-chefe do jornal The New York Times declarou hoje que as críticas do presidente Donald Trump à imprensa são perigosas e ameaçam incitar a violência contra os jornalistas dentro e fora do país. Para o jornalista, os fundadores dos Estados Unidos acreditavam que uma imprensa livre era fundamental para a democracia porque é a base de uma sociedade informada e comprometida. Criado nos Estados Unidos na década de 70, o break tem conquistado cada vez mais adeptos pelo mundo. Atualmente, o break dance é utilizado como meio de recriação ou competição. Em Santos, dois apaixonados pela dança urbana dão aulas gratuitas para alunos de todas as idades. Primeiro, alongamento. Agora sim, a aula começa. Os alunos aprendem os quatro conceitos básicos de break. Passos lentos que vão evoluindo para movimentos mais rápidos e repetitivos. Assim é a dança de rua americana praticada ao som do hip hop, funk e com muito estilo. Os conceitos básicos são o top rock, o footwork, o freezing e o power moving. São os elementos principais, entendeu? Mas tem pessoas que se identificam cada um com outras, mas eu acho muito ideal você juntar todos eles e se sentir bem. Isso é importante. O top rock, ele começa com os movimentos de cima. Sabe? Tudo aquele movimento de cima que você for ver, o salsa step, todos os outros passos que também são misturas de outras danças também, de danças indianas, na dança da África, como da Índia, como Kung Fu. O breakdance é uma mistura de tanto artes marciais com danças também. Há 11 anos, Júlio e Duíque aprenderam break. Na época, eles eram de um time de futebol da comunidade. Hoje, eles integram o Magic Feeling Crew, grupo de 15 pessoas que difunde a dança em vários cantos do mundo. Eu morei um ano e sete meses na China, fui assim, viajando em cidades, pegando contrato, trabalhando como freelancer também. Voltei no ano passado, em fevereiro, e voltei com novos objetivos e procurando outros crescimentos, passar, sabe? Como agora, está tendo esse projeto que eu estou muito feliz de estar aqui na Vila Criativa, mas eu, o Magic Feeling já dá aula há muito tempo, sabe? Desde o primeiro passo que eu aprendi, eu já quis ensinar. A gente começou a dar aula aqui na Vila Criativa em dezembro do ano passado, está sendo bem interessante porque é um espaço que precisa de arte e cultura, esse espaço aqui que é a área do mercado municipal, e é o espaço onde a gente mora, onde a gente convive também, então para a gente é interessante ser daqui, a molecada que é daqui vê a gente dançando muitas vezes em outros lugares e tudo mais, e eles veem a gente como exemplo, e agora eles têm um espaço como esse, com um espelho e tudo mais, onde a gente possa estar passando para eles o que nos salvou, o que nos tirou da rua, é muito mais interessante. E a galera da maioridade, para a gente, é muito mais válido também eles estarem vindo porque é uma outra ideia, uma outra energia. Há um mês, a dupla de b-boys começou a dar aulas de graça na Vila Criativa no bairro Vila Nova. O mais legal é que não tem contraindicação, tem alunos de 10 até 57 anos, até eu arrisquei alguns passos de Salsa Step, mas eu estou longe de ser uma big girl que nem a Thaís. Com eles, a gente vai aprendendo desde a base, desde os fundamentos, aí fica mais fácil aprender. O que é mais difícil no break? Qual é a maior dificuldade? Os power moves e os freezes que precisam de muita força, muita resistência, e às vezes o corpo não está acostumado com o peso do próprio corpo, e aí a gente tem que trabalhar essa força. E a atenção dos professores faz toda a diferença para essa turma que se espelha nas feras do break. O que mais você gosta aqui na aula? Dos movimentos e os professores me ensinando. Aprendi muitas coisas, o estilo é legal, ensina um monte de coisa, aí tem que ir devagar, não, rápido, senão se machuca. Você sonha ser igual a eles? Quem quiser aprender break tem até dia 30 de janeiro para se inscrever na oficina. As aulas são todas às terças e quintas, das sete às nove da noite. Só é preciso levar documentos com foto e atestado médico. A Vila Criativa fica na Praça Rui Ribeiro Couto, sem número, no bairro Vila Matias, em Santos. Pode vir todas as pessoas, não tem, eu digo assim, a arte, ela não tem sexo, ela não tem idade, você pode vir, todas as pessoas têm o seu limite, o importante é cada um se dedicar naquilo que você gosta e ultrapassar sempre os seus limites, porque todo mundo pode mais. Então você pode vir, as aulas são abertas, você pode vir conhecer, se você gostar realmente, você só se inscrever, reger, comprovante de residência, CPF e o exame médico. Vocês podem vir, são todos bem-vindos. A Vila Criativa também oferece aulas gratuitas de capoeira, música, dança de salão, danças urbanas, zumba, futsal e jiu-jitsu. O atendimento é de segunda a sexta-feira das nove ao meio-dia e das duas às seis da tarde. A edição de hoje fica por aqui, você continua bem informado acessando o santaportal.com.br Eu volto amanhã e espero por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri